Oi gente, tudo bem? Vamos fazer hoje uma transmissão ao vivo aqui, o pessoal tá chegando e a gente já vai começar, vamos esperar o pessoal entrar aqui, deixa eu só atualizar aqui para ver se eu enxergo todo mundo, sejam bem-vindos, seja todo mundo bem-vindo, quem for colocando dúvidas sobre o Negrana, sobre o que eu vou falar aqui, coloca aqui embaixo que eu respondo no final, se não der tempo de responder no final, eu mando a resposta depois também. E a ideia é falar um pouquinho mais sobre o Enneagrama, explicar um pouquinho mais sobre os detalhes do que é, como surgiu e hoje eu quero falar um pouquinho sobre os perfis de personalidade, que é uma coisa que as pessoas perguntam muito para tentar se entender um pouco melhor, falar um pouquinho sobre cada um dos perfis. Então, deixa eu falar para vocês um pouquinho mais sobre isso hoje, o pessoal vai entrando, sejam bem-vindos, deixa eu ver aqui, deixa eu só compartilhar, deixa eu compartilhar aqui, quem for chegando, tudo bem gente? A Lávia vai ter a duração de mais ou menos uma meia hora, 40 minutos no máximo, que eu quero tentar explicar nesse tempo, que eu consigo sobre o Enneagrama. Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui. Acho que foi, todo mundo me ouvindo bem, tudo certo, com o som, todo mundo... Aí, só um minutinho gente, enquanto o pessoal vai chegando, eu encontrei esse livro, onde eu estava fazendo uma organização, eu encontrei esse livro, que eu comprei há bastante tempo num congresso de Enneagrama, e que ele fala sobre como funciona o Enneagrama, eu tenho que mostrar para vocês como funciona o Enneagrama e... só que em quadrinhos gente, eu achei o máximo. E eu tinha... quando eu comprei, eu tinha me encantado por ele, olha. E depois, de um tempo eu guardei, aí eu emprestei também, e depois nunca mais tinha visto ele, ele é tão incrível. Ele explica o Enneagrama de uma forma muito legal, muito interessante, e só que em quadrinhos. E aí, eu trouxe ele hoje para tentar trazer de uma maneira mais simples para vocês o que é a ferramenta do Enneagrama e como ela funciona, de um jeito mais... em quadrinhos não, mas de uma forma um pouco mais simples. Então, sejam todos muito bem-vindos, quem não assistiu agora, quem entrar depois, a live vai ficar disponível. Então, a gente tem a intenção de trabalhar e entender um pouquinho melhor hoje o que é esse tal de Enneagrama, como ele funciona, como ele vem trabalhando e transformando as pessoas com quem ele tem contato, as pessoas que trabalham o Enneagrama através do autoconhecimento, o autoconhecimento através do Enneagrama, tem tido resultados bem bacanas, porque ele consegue nos mostrar, através do autoconhecimento, coisas que a gente não tem percebido, coisas que a gente não está enxergando. Então, é uma ferramenta bem fantástica para fazer a gente perceber coisas que estão lá no nosso subconsciente, lá no nosso inconsciente. Ok, vocês vão entrando... Oi! Oi, Alice! E eu vou explicando e depois eu olho para ver se tem algumas perguntas para eu conseguir conversar um pouquinho melhor com vocês. Bom, então, Enneagrama é o nome dado aqui no livrinho, acho que vocês estão conseguindo enxergar. Deixa eu ver aqui, se eu consigo ver vocês. E ele consegue ver que é uma figura com nove pontas, com nove pontos, né, que na figura original do Enneagrama ela tem nove números. Ele vem do grego, Enne é nove gramos figura, é uma figura de nove pontas. Ela existe na história há mais ou menos cinco mil anos, já se ouviu relatos falando do Enneagrama. Mas o que a gente trabalha hoje é o Enneagrama das personalidades, que surgiu no ocidente há mais ou menos uns, sei lá, na década de 70, 50, dá para se dizer que já se trabalhava o Enneagrama das personalidades. E o propósito dessa ferramenta do Enneagrama das personalidades é nos mostrar, nos fazer perceber que a gente tem uma máscara. Que a gente, desde que a gente era criança, quando a gente formou a nossa personalidade, a gente percebeu, o nosso ego tentou, colocou, na verdade, uma máscara, ou para ser mais amado, ou para ser mais aceito, ou para ser reconhecido. Existem várias buscas, cada um tem uma busca, cada um de nós busca alguma coisa. Então a gente percebeu que a gente precisava fazer algumas coisas ou usar uma determinada máscara para ser aceito, ou para ser amado, ou para ser mais reconhecido ou importante. E dentro do Enneagrama, a gente trabalha os nove perfis de personalidade dentro de três centros de inteligência. Primeiro é o centro de inteligência racional, ou seja, é a capacidade de pensar, de planejar, é a nossa capacidade intelectual, mental, racional. O segundo centro de inteligência é o emoção, que está mais ligado ao nosso coração, que está mais ligado às nossas emoções, aos sentimentos, à empatia, à capacidade de se relacionar, se colocar no lugar dos outros, que está ligado ao coração. E o instintivo, ou prático, que a gente chama, que está ligado às nossas ações, que é como eu faço as coisas. Então todos nós, nós temos esses três centros de inteligência. A gente pensa, a gente sente e a gente age. Porém, quando a gente formou essa estratégia de defesa, que é a criação da nossa personalidade, a gente se fixou em um desses pontos mais do que o outro. Então a gente tem mais forte um desses centros. E quando a gente tem um mais forte, ele acaba roubando a energia do outro. Por exemplo, acontece muito que as pessoas são muito emocionais e tem o centro instintivo ou prático mais reprimido, que a gente chama. Então são pessoas que sentem muito, sentem muito umas emoções, mas têm dificuldade, imaginam também bastante, mas têm dificuldade de colocar mais as coisas em prática, de ir para a ação. Então, mesma coisa, quem tem, por exemplo, o centro prático em primeiro lugar, são pessoas muito instintivas, muito práticas. Primeiro elas fazem as coisas, depois elas pensam ou sentem. A gente vai lá e faz depois e vê o que acontece. Então é mais ou menos isso que acontece quando tu tem um centro mais forte do que o outro. E todos nós temos um mais forte e os outros não tanto. Quanto mais a gente está na personalidade, que a gente chama, ou seja, quanto mais a gente está usando essa máscara, essa estratégia de defesa para ou buscar segurança, ou buscar apoio, ou buscar ser amado, ou buscar ser reconhecido, mais a gente está usando somente um desses centros de inteligência. Bom, então dentro do Enneagrama a gente trabalha nove perfis de personalidade, ou nove tipos que a gente conhece e ouve falar, né? São os nove tipos do Enneagrama. Cada três perfis pertence a um centro de inteligência. Então existem três perfis no centro emocional, existem três perfis no centro prático e existem três perfis no centro racional. Cada um deles, cada perfil desses tem uma estratégia diferente para buscar algumas coisas. Eu vou explicar um pouquinho cada um deles e cada um desses centros para vocês entenderem um pouquinho melhor o que eu estou falando, para ficar um pouquinho mais claro, tá? Por exemplo, os perfis práticos, tá? A gente chama dos perfis instintivos. São pessoas mais impulsivas, são pessoas mais de ação, de mais atitude, que fazem. Essas pessoas são pessoas que primeiro elas fazem, depois elas pensam ou elas sentem. Depende da ordem do perfil de personalidade dela. Então, nós temos os perfis instintivos ou práticos, os perfis oito, nove e um. O perfil oito é um perfil muito prático. Ele, na formação da personalidade dele, quando ele criou a estratégia de personalidade dele, ele percebeu uma coisa. Na cabeça do perfil oito, o mundo é das pessoas fortes. Quem manda é quem está no poder e é uma coisa que ele busca muito, a questão do poder. Então, ele, desde cedo, ele percebeu que ele precisava ser forte. E ser forte para ele é não demonstrar o lado emocional. Ele acredita que se ele demonstrar um pouco do lado emocional, ele vai estar sendo fraco. Ele vai estar perdendo algo. Ele pode estar sendo traído. Ou alguém pode se aproveitar dessa fraqueza dele. Então, são pessoas muito determinadas, muito objetivas. Que tem uma força muito grande para construir coisas, para conquistar coisas. Eles são muito fortes, muito de ação em relação a isso. E que o grande desafio é o lado mais emoção, é o lado mais coração, mais sentimentos. Que eles têm mais desafios para lidar. Normalmente, os perfis oitos, eles são conhecidos como grossos, né, minha grama? As pessoas ao redor, porque eles têm uma intensidade muito forte. Então, eles falam com muita sinceridade, né? Eles têm um excesso de sinceridade ao falar. E os outros acham que eles são grossos. Eles acham que eles estão falando normalmente. Eles não acham que eles estão exagerando. Eles acham que eles estão falando natural. Mas como o centro instintivo é mais forte, a prática é muito forte. Então, ele fala o que ele pensa. Porque ele não se dói. Quando alguém fala algumas coisas para eles, tá, tá, tudo bem. Mas como ele tem esse emocional mais de lado, ele não percebe que ele magoa os outros. Principalmente se ele estiver falando com o emocional, né? Que vai se doer um pouquinho mais fácil. Então, a personalidade de oito tem essas características. Por um lado, ele é muito objetivo, muito determinado, muito prático. Ele consegue conquistar grandes coisas. Mas ele tem uma força tão, tão, tão grande que se ele não cuidar, ele constrói e destrói tudo. Né? Que ele conquistou. Então, são uns grandes desafios. Depois eu quero ler uma partezinha aqui do livro que eu separei, que eu achei bem legal. Falando um pouquinho dele, eu falo umas frases que o tipo o oito falaria. O perfil nove já é o contrário, mas ele é praticamente muito diferente da personalidade de oito. O nove entendeu, desde que ele formou a personalidade e a estratégia de defesa dele, que ele teria mais, ele seria mais reconhecido ou ele teria suas ideias mais valorizadas se ele não entrasse em conflito, se ele não entrasse em atrito com as pessoas. Então, desde cedo, ele aprendeu a, ele tem a sua opinião, ele acredita no que ele acredita, ele tem as suas ideias próprias, mas se essas ideias ou essas opiniões ou o que ele quer entra em conflito com o que os outros querem, ele acaba abrindo mão do que ele quer. Ah, tudo bem, deixa, então tá. Então, ele acaba se anulando, anulando as suas vontades, às vezes nem percebendo qual é a real vontade dele, pra não entrar em atrito, pra não entrar em confusão, pra não brigar, pra não discutir. Eu sempre falo que o nove, ele tem uma sabedoria maior do que os outros oito tipos de eneagrama, que é uma sabedoria de não entrar em conflito, não entrar em atrito quando não vai adiantar realmente. Por outro lado, ele deixa de brigar muito pelos sonhos dele, ele deixa de brigar pelo que ele acredita, ele deixa de falar a opinião dele e ele vai engolindo muita coisa. Ele vai, né, guardando, guardando, guardando e às vezes nem percebe que ele tá guardando, sabe? Às vezes ele nem se dá conta do quanto de coisa que ele vai guardando. Uma das coisas bem importantes é que esses três perfis, eles são, uma das coisas mais fortes neles, é a raiva, é a emoção da raiva. O oito, ele joga muito fácil essa raiva pra fora, pra cima dos outros, sem perceber. Muitas vezes, inconscientemente, ele faz isso. O nove, ele guarda, pra não entrar em atrito, pra não entrar em conflito, ele acaba guardando essa raiva pra si, engolindo, né, somatizando muitas vezes. Todos os perfis somatizam doenças, né? Tudo que a gente não vai pra fora, vai pra alguma parte do nosso corpo que se transforma em doença. E o nove tem isso muito forte. Já o perfil um, ele entendeu a estratégia dele de quando ele era criança, também é um perfil muito prático, que a estratégia de defesa dele era fazer tudo correto, tudo muito perfeito, tudo muito... Fazer o que tem que ser feito, né, gente? O perfil um, ele tem uma sensação de que todo mundo veio com um manual. Um manual de certo, de errado. Um manual de bom e ruim. Um manual do que deve ser feito. E as pessoas não fazem, eu não sei porquê, porque elas deveriam fazer, né? Todo mundo sabe. Ele tem na cabeça dele um padrão que deve ser seguido. E ele passa a vida, ele é conhecido como perfeccionista do Negrama, porque ele passa a vida tentando ser perfeito, fazendo tudo muito correto, muito alinhado, muito perfeito, tentando ser muito ético, com os valores que ele acredita, que todo mundo deveria fazer. Os perfis um tem uma capacidade incrível em criar processos, em gerenciar, em organização, em disciplina, isso é muito forte neles, é natural neles. E o grande desafio deles é a cobrança e exigência que eles têm, tanto internamente com eles. Eu sempre brinco, né, que o tipo um, ele tá sempre com um chicotinho, aquele, ô lelê, ô lalá, vocês não estão fazendo certo, eu não tô fazendo certo, ainda não tá bom, ainda não tá perfeito. E também com os outros, né? Porque, poxa, se eu faço tudo certo, eu me cobro e exijo, o que as pessoas só não fazem o que tem que fazer? Então, ele acaba cobrando muito. E a raiva que eu falei, então, que tá presente no 8, no 9, no 1, ela acaba no 1, também ele acaba guardando e explodindo em alguns momentos. Normalmente, no momento que não precisava, com a pessoa errada, na hora errada, pelo motivo errado. Porque, como ele gravou que ele tem que fazer tudo certo, tudo correto, ele entende que sentir raiva, brigar com as pessoas não é correto, ele não estaria sendo um bom menino, que é o que o perfil 1 tenta ser o tempo todo. Então, ele acaba guardando a raiva, né? Segurando muito a raiva. Tendo muitas dores, normalmente, sendo muito tenso muscularmente e fisicamente. E só que essa raiva não aguenta muito tempo. Chega uma hora que ela explode, ela acaba saindo. E eu sempre digo que na hora errada, no momento errado, com as pessoas erradas. Então, esses são os 3 perfis instintivos ou práticos que a gente chama dentro do Enneagram. Os outros perfis são os racionais, que é o 5, o 6 e o 7. Esses perfis têm a energia muito mais no mental, no pensar. Muito mais voltada ao planejar, ao pensar muito antes de tomar decisões. O perfil é o 5, o 6 e o 7. O perfil 5, se vocês colocarem no Google Enneagrama, vai aparecer uma figura com 9 pontas e vai ter os 9 pontos ao redor. Você vai perceber, você vai ver ali, que tem ali os 9 pontos. O 8, 9 e 1 é bem em cima. Eu acho que aqui tem... Aqui dá pra perceber, só que não dá por causa dos bichinhos. Aqui tem, por exemplo, o 8, que tem o desenhinho ali da força. O 9, aqui em cima, que é o bonequinho da paz. E o 1, que é o da perfeição. Aí, aqui, nós vamos usar que tem o 5, o 6 e o 7. Então, nós vamos falar do 5, que é o da sabedoria. Porque o 5, desde criança, ele entendeu o mundo de qual forma? É um perfil que busca entender tudo muito através da lógica, do conhecimento. Por isso que o nome dele aqui tá sabedoria. Eu preciso entender tudo através da lógica, do conhecimento. Eu preciso saber como as coisas funcionam. E é um perfil que busca e preserva, desde cedo, muito a sua privacidade. Gostar de estar no seu espaço, no seu tempo, no seu canto. E ele acredita que as pessoas invadem muito o espaço umas das outras. Pra ele, não precisa chegar a encostar pra conversar. A gente pode conversar de longe, sabe? A gente pode trocar ideias de longe. E eles também são perfis que falam muito pouco. Principalmente sobre assuntos que não lhe interessam. São perfis muito diretos, muito objetivos. A não ser que você fale com ele sobre algum assunto ultra mega. Que ele tá estudando muito sobre aquilo e sabe muito sobre aquilo. Então, ele vai falar muito sobre aquele assunto. Mas assuntos banais, tipo, como foi seu dia. Ai, vamos falar daquela pessoa. Tu viu o que o fulano fez hoje. Ele tem paniquitos. Ele não gosta, sabe? Ele gosta de falar sobre coisas que agregam valor. Ele gosta de falar sobre coisas que realmente façam um sentido. E se não tiver dois mais dois, quatro. Se não tiver uma lógica, não adianta falar com o perfil cinco. Não adianta tentar explicar pra ele, convencer através do entusiasmo. Do uhul, é muito legal. Por quê? Então, eles são muito lógicos, planejadores. O grande desafio dos cinco sempre vai estar voltado a se relacionar com as pessoas. A entrar em movimentos mais profundos. Lidar com as emoções, né? Por ser muito racional, às vezes as emoções e os contatos, eles acabam sendo mais desafiadores. Desafiadores, no caso do cinco. No caso do perfil seis, como é que é o nomezinho dele aqui? Ah, lealdade. É, um ótimo nome pro seis. Gente, ele tem vários nomes, tá? Dentro do... Se a gente for pesquisar, cada livro, cada literatura, chama os perfis de um nome. Então, são vários nomes dados pra cada perfil dentro do Enneagrama. O perfil seis é a lealdade. O perfil seis é um perfil também mental. E ele tá sempre pensando no futuro. O que que pode vir a acontecer? A mente dos seis, de alguma forma, desde que ele era criança, ele aprendeu a interpretar o mundo da seguinte forma. Eu não sei o que pode vir a acontecer. Mas, provavelmente, é algo que não é tão bom. Então, eu preciso me planejar. Eu preciso me precaver. Eu preciso pensar muito bem no que que eu vou fazer se caso isso acontecer. Então, ele tá sempre pensando em um plano A, B, C, Z. Em diversas hipóteses de tudo que pode vir a acontecer. O seis tem a sensação, a estratégia dele é sempre criar as situações, claro, que na mente, né? Pensando o que que vai acontecer. Se acontecer tal coisa. Mas, e se eu... Então, a gente chama muito, tipo, seis de se. E se tal coisa acontecer. E se eu esqueci. E se eu não tô vendo isso. E se pensar em algo de mim. E se isso. Então, ele tá sempre pensando muito em si quais as possibilidades. E aí, ele começa a planejar mentalmente tudo que ele vai fazer. São perfis muito amigos. Muito leais. Eles são ótimos conselheiros. São ótimos pra dar conselhos pras outras pessoas. Sempre digo, né? Eles são ótimos em dar conselhos pras outras pessoas. O grande desafio é se dar esses mesmos conselhos. Porque eles não conseguem... Às vezes, são tão lógicos e planejadores pros problemas e desafios dos outros. E eles têm um grande problema, um grande desafio. Quando se trata de problemas e assuntos seus, internos, pessoais. Aí, eles começam a ficar muito ansiosos. Ansiedade é a... Todos os perfis do Enneagrama podem ser ansiosos, tá gente? Mas o Seis, ele se sobressai, assim. Ele se supera nisso. Porque a mente dele não para um segundo. E quando ele tá dormindo, ele consegue se sossegar em pensar em possibilidades futuras. E pensa em pensar em o que pode vir a acontecer. Então, eles são perfis que tendem a ter uma ansiedade muito grande e maior. Já o perfil 7, no Enneagrama. Ele é conhecido como o otimista. É a alegria aqui no desenhinho. Ele entendeu desde cedo que o mundo pode ser divertido, alegre. E não precisa pensar nas coisas desafiadoras. Os otimistas, eles têm sempre um lado positivo em relação à vida. Tudo que pode acontecer, eles racionalizam para algo positivo. Se algo deu errado, eles logo racionalizam e tentam perceber algo positivo daquilo. Nossa, que ótimo ser 7! Então, né? Qual é o problema? O grande desafio do 7 é perceber os riscos. Ou perceber o perigo. Ou perceber o que pode vir a acontecer que não é tão bom. O grande desafio do 7 é lidar com a dor, lidar com o sofrimento. Lidar com as coisas que não são tão agradáveis. Por como ele é um perfil mental, ele sempre racionaliza para o lado positivo. Ele sempre racionaliza porque pode dar certo. Quando ele precisa resolver questões emocionais, de sentimentos, o grande desafio acontece. Porque ele não sabe lidar com esse sentimento. Ele não sabe lidar com as dores e frustrações. Porque ele sempre racionaliza para o positivo. Só que, como seres humanos, nós vivemos todas as emoções. Aprendemos com todas as emoções. Todas as emoções estão aí para nos ensinar. O medo está aí para nos ensinar. A raiva está para nos ensinar. A tristeza tem grandes lições para nos ensinar. Enquanto a alegria também. Só que o 7, ele vive muito na alegria o tempo todo. Esse é o grande desafio que ele enfrenta quando ele tem que lidar com situações. Rotina. Que ele não gosta de rotina. Ele não gosta de fazer sempre a mesma coisa. Ele não gosta de as pessoas dizendo que ele tem que fazer. responsabilidades, coisas muito pesadas. Ele acaba tentando fugir. Eles são muito criativos. São talvez um dos perfis mais criativos do Enneagrama. Eles são ótimos em criatividade. Em pensar o que os outros não estão pensando. Em pensar diferente, sabe? Então, só que o grande desafio é lidar com o sofrimento. Com a dor. Com coisas que eles consideram chatas. Já na parte emocional. Ah, eu falei lá no 8, 9, 1. Que move a emoção, que move a raiva, né? E o que move o 5, 6 e 7 é o medo. A emoção do medo. Então, cada um criou uma estratégia para fugir do medo. Cada um criou uma estratégia. Enquanto o 8, 9 e 1 estão buscando por serem valorizados. Serem importantes. Serem reconhecidos. O 5, 6 e 7 estão buscando por segurança. Por se sentirem apoiados. Por se sentirem que podem contar com alguém. Então, todas as estratégias que eles criaram é para buscar isso. Diferente do 2, do 3 e do 4. Que estão buscando por amor. Eles buscam serem amados. Aí, a motivação é essa. Só que cada um dos 3 criou uma estratégia diferente para se sentir amado. Enquanto o 2 criou uma estratégia que é agradar as pessoas. Ele entendeu desde quando ele formou a personalidade dele. Que se ele fizesse algo pelos outros. Se ele ajudasse. Se ele fosse gentil. Se ele fosse prestativo. Ele ganharia o amor das pessoas em troca. Como se ele tivesse entendido que as pessoas não vão me amar só pelo que eu sou. Eu preciso fazer algo para elas. Para que daí elas me amem. Então, ele está o tempo todo tentando ser prestativo. Tentando agradar. Tentando encontrar algo que o outro precise. Para ele ajudar. Para então, ele se sentir amado. Então, ele acaba buscando muito inconscientemente. Esse reconhecimento. Que as pessoas percebam que ele está ali. Que ele está ali ajudando o tempo todo. São pessoas muito empáticas. Muito envolventes. Elas conseguem deixar o ambiente mais alegre. Mais feliz. Elas conseguem perceber o que as outras pessoas estão precisando. Antes que as pessoas digam que estão precisando. E vai lá e faz algo pela pessoa. Desafio do tipo 2. É olhar para si. E perceber que ele não precisa fazer algo pelos outros. Para ser amado. Porque ele esquece completamente que ele existe. E que ele precisa fazer alguma coisa. Ele consegue deletar essa informação. E o perfil 3. Entendeu essa estratégia de uma maneira diferente. A personalidade 3. Entendeu que ele seria amado. Se ele tivesse sucesso. Se ele fizesse coisas muito bem feitas. As pessoas gostassem daquilo que ele faz. Logo, elogiariam aquilo. Logo, me amam. Então, a máscara, a estratégia que ele usa. É fazer as coisas muito bem feitas. Para que as pessoas admirem aquilo que ele faça. E com isso, que as pessoas o amem. O desafio da personalidade 3. É perceber que ela não precisa estar o tempo todo. Fazendo coisas pelos outros para ser amada. Essa é uma das grandes dificuldades, inclusive, da personalidade 3. De conseguir perceber o que ela está fazendo. Que é para ser vista. Ser reconhecida por aquilo. Para que daí as pessoas dizem. Nossa, como essa pessoa é boa no que ela faz. E aí, logo, elas estão me amando. Se elas elogiam. Se elas me aplaudem. Elas me amam. E o perfil 3, ele é muito conhecido como camaleão dentro do Enneagrama. Porque ele se adapta muito facilmente aos ambientes. E ao que os outros esperam que ele seja. Ao que os outros querem que ele seja. Então, se ele está em um ambiente que ele precisa fazer determinada... Ser de determinada forma. Ele consegue atuar muito bem e ser aquilo. Se ele vai em outro ambiente que ele precisa ser diferente. Ele rapidamente consegue se transformar naquilo. E ele consegue fazer isso o tempo todo. O risco é ele... Ele não sabe mais que papel ele está sendo. O 3 tem muita dificuldade de olhar para si e perguntar. Mas, afinal, o que eu realmente quero? Afinal, o que eu realmente gosto? Porque ele acaba muito enxergando ou percebendo o que os outros querem que ele seja. E ele consegue ser muito bom naquilo. Independente do que seja, ele consegue ter uma determinação, uma força. Não tem tipo mais dedicado, principalmente ao trabalho, do que o perfil 3. O desafio... Então, é olhar para si e realmente se enxergar. E dizer, tá, mas eu estou sendo um personagem porque eu preciso disso. Percebam que todas essas estratégias, elas são inconscientes, né? E é bem desafiador a gente se enxergar. É claro que nesse tempo que eu estou falando para vocês um pouco do que eu estou falando com vocês. É difícil de mensurar toda a grandeza do Enneagrama, né? Se a gente está falando aqui de mais de 5 mil anos de história. Então, é muito para conseguir... Eu sempre digo que o Enneagrama é um estudo sem fim. Até hoje não se acabou de se estudar ele. Porque ele é muito complexo. Assim como somos nós, seres humanos. No livro é que fala aqui... A chave do universo é o nome, né? Então, que o Enneagrama, ele é uma ferramenta para que a gente consiga entender o universo. Consiga entender o mundo. Consiga se entender. Consiga entender as pessoas que estão ao nosso redor. Consiga perceber esse emaranhado de coisas que a gente vive. No automático, no inconsciente. Sem perceber por que está fazendo. Acabando se frustrando. Acabando sofrendo. Acabando chegando onde a gente não queria chegar. Eu não esqueci do 4, gente. Vou voltar para o 4. Aí voltamos à personalidade 4. Então, ela busca também amor. Como o 2, o 3 e o 4. Não está o nome dele aqui. Agora eu não lembrei. O 2... Olhem que lindinhos. O 2 aqui está ajuda, né? O 3 está performance. Porque ele é muito performance. E o 4 está sensibilidade. Porque o perfil 4, ele busca amor de uma forma diferente. Por N motivos, ele entendeu que ele teria amor... O perfil 8, 4. Oh, confundi. O perfil 4 é o perfil que mais sente dentro do Enneagrama. Porque ele sente todas as emoções. E todas ao mesmo tempo. Ele vive todas elas com muita intensidade. Ou ele está muito alegre. Ou ele está muito triste. Ou ele está muito com raiva. Ou ele está muito feliz. Ele não tem um meio termo, assim. E o perfil 4 entendeu que ele se sente vivo sentindo muitas emoções. O desafio é que ele não percebe. É que ele não sabe distinguir muito as emoções. Se elas são boas ou ruins. Desde que ele esteja vivendo emoções inconscientemente. Ele está bem. Então, ele acaba entrando em vários desafios. Se auto-sabota com muita facilidade. Porque quando está tudo muito bem. Tudo muito tranquilo. Tudo muito certo. Ele acha que... Está muito calmo isso daqui. Eu sempre brinco que o 4 tem um botãozinho chamado estragar tudo. Que dele aperta. E faz alguma coisa da errada. Para poder sentir emoções novamente. Mas ninguém faz isso conscientemente, né, gente. É um processo inconsciente. Que o 4 é muito profundo. Tudo tem muita profundidade no 4. Tem muita intensidade. Tem muita entrega. Como tem muito sofrimento. Mas tem... Tudo é muito. Nunca é meio termo para o 4. Ou é muito. Ou é muito. O que acontece? Que leva a ter ele muitas oscilações de humor. De repente ele está muito bem. De repente ele não está mais bem. E às vezes não aconteceu nada externamente. Para perceber isso. São perfis muito sensíveis. A sensibilidade do 4, inclusive, ela está em enxergar o que os outros não estão enxergando. Em perceber beleza onde os outros não veem. Em conseguir perceber algumas coisas que os outros perfis do Enneagrama. E dizem, nossa, o que ele está fazendo? O que ele está falando? Nesses dias uma aluna ainda me mandou uma foto dele. De um grupo que a gente tem de Enneagrama. E ela diz, o que vocês estão vendo nessa foto? E aí o pessoal diz, uma árvore? Ela diz, gente, o que vocês não entendem? Não é só uma árvore. Ela contou toda a história. Então o 4 tem muito disso. As coisas elas têm um significado. Tem uma profundidade. E ele acaba nessa busca por amor. Dramatizando muito. Para os outros. Ele não está dramatizando. Ele está vivendo aquilo de verdade. As pessoas, nossa, que dramático. Ele não está fazendo drama. Essa é a nossa... É isso que a gente tem que perceber. Uma coisa é o que a gente enxerga do outro. Uma coisa é o que realmente é. Porque ele está vivendo aquilo que ele está falando de verdade. Mas os outros ao redor, por não viverem aquela mesma emoção. Por não saberem o que a pessoa está sentindo. Por enxergarem de um outro ponto de vista. Acreditam que a pessoa está dramatizando. Está exagerando. Está intensificando. Porque para os outros perfis, como o 4 faz, ele realmente está exagerando na quantidade de sentimentos e emoções e drama. Só que ele percebeu e gravou no inconsciente que essa é uma forma de eu receber amor. Quando eu dramatizo, quando eu exagero, as pessoas me ouvem. Elas me enxergam. Elas me percebem. Então elas logo me amam. Então o 2, o 3 e o 4 tem essa busca muito por amor. Cada um com a sua estratégia. Buscou amor. Deixa eu achar aqui nesse livro uma coisa que eu quero ver se não for muito grande. Eu vou ler para vocês. Vai dar tempo ainda. Que é um pouquinho do que cada um dos perfis. Deixa eu ver onde é que está. Cada um dos perfis tem muito forte. Por exemplo, o perfil 1. O nome que está aqui dele é ética e perfeição. Algumas frases que ele fala normalmente. Eu estou sempre prestando muita atenção no que está errado e precisa ser corrigido. Eu, por exemplo, acredito que tal coisa tinha que ser daquela forma. E tudo que foge dessa minha percepção me torna crítico. Na verdade, ele fica muito irritado com tudo que está fora do lugar. Com tudo que as pessoas não fazem do jeito que elas deveriam ser. E isso é muito forte no perfil 1. No perfil 2, é amor e ajuda. Aqui está. É ética e perfeição e ordem. E no 2 é amor, ajuda e orgulho. Por que orgulho? Porque ele não enxerga as suas necessidades. Ele só enxerga as necessidades dos outros. Então, aqui tem umas frases para falar. Eu gosto muito de ajudar todo mundo. Eu fico prestando atenção para saber quem precisa da minha ajuda. Como eu posso agradar as pessoas se elas estão precisando de mim. Eu faço isso porque eu gosto. Tenho orgulho. Me sinto bem. Mas gosto também de ser lembrado por ajudar as pessoas. Então, é essa busca que o 2 tem. A gente está o tempo todo ajudando as pessoas. Aí, o 3 é desempenho e sucesso. E aplausos. Porque o 6 precisa ser visto e ser reconhecido por aquilo que ele faz. Isso é muito importante. No resumo dele, tá. Eu sou uma pessoa eficiente, rápida, confiante e competente. Não tem tipo mais autoconfiante no Enneagrama. Eu quero ser o melhor. O número 1. Eu não aceito perder. Quero estar na frente. Pois eu acredito que o mundo é dos campeões. Tento fazer tudo para ter sucesso. De acordo com o que é esperado pela minha família, amigos. Até pela cultura onde estou inserido. Então, a busca do 3 está muito nisso. De estar o tempo todo tendo sucesso. O nome do 4, então, está originalidade, sensibilidade e melacolia. Às vezes, ele se torna, nessa dramatização que ele faz, um tanto quanto melancólico. E aí, o resuminho dele, tá. Eu me sinto diferente dos outros. Eu os vejo muito comuns. Eu gosto de ser assim. Diferente. Mas, ao mesmo tempo, original. Da mesma forma que eu me acho especial, também me acho cheio de defeitos. E me sinto inferior aos outros. Eles são sempre melhores. Tenho o que eu não tenho. Me comparo com os outros e me concentro nas diferenças e deficiências. Um dos grandes desafios do 4 é que ele está o tempo todo se comparando com as pessoas. 5. Observação e sabedoria. E privacidade. Eu sou do tipo que quer saber por que as coisas são como são. Ó, tá aí um ótimo perfil pro Enneagrama, né? Por que a gente é do jeito que é. Por isso, estou sempre em busca de muito conhecimento. E acho que nunca estou suficientemente preparada pra fazer as coisas. Só que eu não consigo enfrentar isso. E ao invés de me expor, eu me escondo, sabe aonde? Dentro da minha própria mente. E o 5 vive dentro da mente dele. 6. Lealdade e segurança. E dúvidas. Costumo sempre ter receios. Principalmente do que irá acontecer. Vivo me questionando, tentando prever o futuro e o que pode dar errado. Sou uma pessoa responsável, leal e de confiança. E valorizo essas atitudes nas pessoas. Gosto de ponderar antes de agir. Me questiono muito. E sempre me vem a ideia de que algo ruim pode acontecer. E por isso mesmo eu tenho de estar preparado. Tipo 7 é otimismo e prazer. E novidades. Eu gosto de aventuras. Gosto de fazer muitas coisas diferentes. Não gosto de rotina. Às vezes canso rapidamente e logo tenho que mudar de prazer. É isso que eu busco. Prazer. Pra isso eu faço qualquer coisa. Busco sempre desafios e não desisto facilmente. Não gosto de repressão. Preciso de liberdades. O 7 precisa de muita liberdade de fazer as coisas que mudam na telha dele. Proteção e justiça, no caso do 8. E controle. Eu sou forte. E gosto de proteger os outros. Principalmente se eles forem mais fracos. Carrego nas costas. Ajudo. Mas do meu jeito. Desafiando. Cutucando. Porque eu não sou nada sutil. Gosto de ser forte. Independente. E ter o meu próprio poder. Sou autossuficiente. Passo a ideia de que não tenho fraquezas. Lógico que tenho. Mas não demonstro. Pois tenho medo que me traia. Não devo confiar nos outros. Pensa no medo que o 8 carrega com uma postura de ser muito forte para se proteger desse desafio que ele acha que as pessoas vão aprontar para ele. 9. Paz e união. E sossego. Gosto de promover a paz e união entre todos. Faço de tudo para evitar conflitos. Pois isso me faz sentir desconfortável, inseguro e reativo. Dizem que eu sou uma pessoa que transmite paz, calma e tranquilidade. É verdade, gente. Os 9 transmitem paz, calma e tranquilidade. Sou um bom mediador. Capaz de julgar uma situação de forma imparcial. Pois tenho a avaliar os pontos positivos e negativos de ambos os lados. Mas tenho dificuldade em identificar o que é realmente importante na minha vida. Então, é um pouquinho de resumo do que cada perfil falaria. E o grande desafio, gente, é dentro do Enneagrama, tá? Conhecendo todos os 9 que eu fiz. É a partir do momento em que eu me reconheço, que eu me identifico. A gente vive com muitas... Tem uma fala suf, uma fase suf que fala que a gente tem 70 mil véus. 35 mil véus de ilusão e 35 mil véus de ignorância. A gente acha que enxerga a realidade do jeito que ela é, mas a gente não enxerga. A gente vê uma partezinha muito pequena. O autoconhecimento através do Enneagrama faz com que a gente consiga perceber e tirando alguns desses véus, conseguindo enxergar aquilo que eu não tô vendo. Conseguindo perceber de gente, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô tendo essas atitudes? Por que eu tô fazendo as coisas dessa maneira? Por que eu não faço diferente? Então, o processo que a gente trabalha dentro do Enneagrama é esse de parar pra perceber por que a gente tá tendo aquelas atitudes. O que a gente tá buscando com aquilo? O que a gente tá querendo em troca daquilo, sabe? A gente pode se reconhecer e ter característica de todos os perfis. Isso é bem comum, se você tá vendo pela primeira vez ou nunca fez o Enneagrama. É bem comum que você diga, nossa, mas eu tenho característica daquele, tenho característica daquele, tenho característica daquele. Qual que eu sei? Será que eu posso ser mais que um? E, gente, a gente tem um padrão principal que tá funcionando inconscientemente e automaticamente o tempo todo sem você perceber. E isso está em um perfil de personalidade. O que a gente tem é característica dos outros tipos do Enneagrama. A gente tem algumas características, mas o segredo não tá nas características que eu tenho, se eu sou isso, se eu sou aquilo. O segredo tá em por que eu tenho essas características. Qual a minha motivação inconsciente pra eu ter essas características? É isso que a gente precisa descobrir? É isso que a gente descobre no Enneagrama? Como é que eu faço pra enxergar isso? Que um processo mostra lá no nosso inconsciente o que eu não tô enxergando. E a partir dali, gente, vem a grande sacada e a maior maravilha dentro do Enneagrama. É que todas essas flechas que a gente tá vendo aqui, o Enneagrama, ele não é essa figura estática. Ele é uma figura sempre em movimento. Então, todas essas flechas e esse círculo e esse triângulo... Outro dia eu faço uma live falando só sobre a geometria matemática do Enneagrama, que é uma coisa muito interessante também. Eles estão o tempo todo se movimentando. Então, essas flechas, esses movimentos nos mostram quando eu tô em estresse, quando eu não estou bem, porque as minhas atitudes mudam, minhas características mudam. Quando eu tô bem, quando eu não tenho nada pra me preocupar, porque eu acabo sendo um pouco diferente, porque em alguns momentos eu tenho atitudes de um outro perfil. E, principalmente, a melhor coisa que o Enneagrama nos dá é um caminho de desenvolvimento. Por exemplo, se eu tô aqui no 4, né? Que é um perfil muito emocional, muito sentimento, muito coração. Eu vivo nessa energia aqui. O que o 4... O que o Enneagrama nos mostra? Que o caminho de desenvolvimento pro 4 é caminhar em direção ao 1. Porque aqui tá a prática, aqui tá o fazer, aqui tá a ação, aqui tá a disciplina que o 4 não tem. Então, dentro do treinamento, dentro do processo, a gente aprende, primeiro, onde a gente está, o que que eu estou fazendo e repetindo, sem perceber que eu estou, a partir desse momento, o que que eu tenho que fazer pra ser diferente. Quais atitudes lá no meu dia a dia eu preciso mudar pra fazer diferente, pra ter o resultado que eu quero. Porque o que a gente quer tá aqui. O nosso, a personalidade, ela tá aqui. Andando num ciclo repetitivo, fazendo sempre as mesmas coisas. Se eu não consigo enxergar diferente, pra dar um pulinho lá, eu acabo sempre chegando aqui e voltando, e fazendo do mesmo jeito. Por isso a sensação de frustração, de achar que as coisas não dão certo, de estar sempre buscando uma coisa além, é porque a gente tá sempre na máscara, na personalidade, tentando buscar ou segurança, ou reconhecimento, ou se sentir amado. São formas que a gente criou estrategicamente pra buscar essas coisas. Acreditando que essa estratégia de defesa, ela faz isso, mas ela não faz. Vamos pegar o 4 de exemplo de novo. Cristo, né? Eu sempre tiro ali pra Cristo. Então, o 4, por exemplo, ele tem uma estratégia de defesa, que às vezes é reclamar em excesso, contando o que de ruim acontece, pra que nesse momento as pessoas olhem pra ele e dizem, nossa, sério, contigo de novo. E nesse sentimento, o 4 acredita que as pessoas estão dando amor pra ele. Mas olha o tiro no pé. E quanto mais ele reclama, mais ele afasta as pessoas. Quanto mais ele se queixa dos seus problemas, mais as pessoas fogem. Então, a estratégia que ele tá tentando fazer pra receber amor das pessoas, tá afastando as pessoas. O 6, ele fica projetando mentalmente cenários pra se sentir seguro. Quanto mais ele projeta cenários pra se sentir seguro mentalmente, mais ele fica ansioso. Porque ele começa a ver muita coisa que pode vir a acontecer, que são ilusões da mente. Mais ele fica inseguro, mais ele fica com medo. Então, todas as estratégias de defesa, elas são um tiro no pé. A gente tá tentando ter uma coisa, e o que a gente tá fazendo, tá fazendo a gente ter algo contrário. Gente, então, eu passei do tempo já que eu disse pra vocês que eu ia ficar aqui, mas é um resuminho, então, do que é o Enneagrama, do que a gente trabalha dentro dos cursos, tanto nos cursos presenciais, quanto nos cursos online. A gente cria formas e ferramentas que a gente aplica pra que você se reconheça, perceba seu perfil, e perceba o que você precisa fazer diferente e como fazer diferente. Gente, uma das coisas, se você não é daqui, se você é de outro lugar, procure, se você tem interesse em fazer um curso de Enneagrama, procure cursos que não usem testes pra descobrir sua personalidade. Opinião minha, tá? Os testes não funcionam. Os testes mostram muito o que tá no teu consciente, ou seja, o que tu sabe sobre você. O que a gente sabe sobre nós não é a verdade. Então, procure treinamentos que trabalhem essa autoanálise, essa autoreflexão, e não através de um teste que vai dar um número no final. Essa é a minha dica pra você que tá buscando aí fazer o Enneagrama. Aqui na região, a gente tá com turmas em Teutônia, começando segunda-feira que vem, dia 21, e a quem lá já vem em fevereiro, eu vou colocar a data ainda essa semana pra vocês. Gente, um beijão pra quem esteve comigo aqui presente. O vídeo vai, nossa, a transmissão ao ouvido vai pro YouTube, e você pode assistir de novo quando quiser. Um beijão e até mais!